Top 3 aplicativos que vão te dar Robux de graça aqui no Roblox E cara, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender Então, bora lá! Bom galera, simplesmente pra quem não conhece Robux É a moeda do Roblox Onde a gente pode comprar diversas coisas, galera Como roupas, game pass, jogos E cara, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender De ficar sabendo desses aplicativos que eu sempre tenho que falar aqui no canal Por que eu sempre falo, galera? Porque eles funcionam de verdade e vão te dar uma quantidade muito boa de Robux, beleza? Então, bora pros aplicativos O primeiro aplicativo que eu quero te indicar pra vocês é o MineBlogs Isso mesmo MineBlogs é um aplicativo em parceria com o Roblox E é um aplicativo muito fácil de usar, tá bom galera? Nesse vídeo aqui eu só quero te dar as dicas Eu não vou te mostrar como é que usa ele ou como é que baixa Mas é um aplicativo de celular Onde você instala ele E lá galera, você vai ter que fazer algumas missões Depois de fazer essas missões Você junta pontos E galera, quanto mais pontos você juntar Nesse aplicativo Mais Robux você vai ganhar, né? Porque quanto mais pontos você ganha, galera Mais promo codes você vai conseguir resgatar E lembrando, galera Você consegue Robux completamente de graça Na sua conta, beleza? Então, é um aplicativo muito bom Que eu te recomendo usar, beleza? Pra você que quer ganhar Robux completamente grátis no Roblox, né? Então, como eu sei que vocês são brasileiros E o brasileiro nunca desiste E o... cara, a palavra que todo brasileiro mais gosta é grátis Então, eu tenho certeza absoluta Que você não vai se arrepender, beleza? Então, vai lá e aproveita Bom, o segundo aplicativo que eu quero falar pra vocês É o aplicativo mais simples que existe no mundo Por que mais simples, GD? Porque, galera É simplesmente um aplicativo Onde a gente vai ter que ficar clicando na tela Então, quanto mais cliques Mais pontos a gente ganha E com esses pontos Nós conseguimos trocar Por promo codes de Robux Então, é a mesma coisa do Mine Blocks O que muda é que No Mine Blocks a gente tem que fazer algumas missões, galera Agora, no Rockleaker Quanto mais você clicar na tela Mais pontos vocês ganham E, cara É um absurdo de fácil Esse aplicativo, beleza? Então, caso você nunca tenha ouvido falar Basta dar uma pesquisada Que vocês vão ver Que tá entre os top 3 aplicativos Que dão Robux de graça No Roblox, beleza? O terceiro aplicativo, galera É o Google Opinion, galera Pra quem não conhece Tem um aplicativo chamado Google Opinion Que é do Google mesmo E, galera É simplesmente um aplicativo da Google Onde ele vai pedir algumas opiniões pra vocês Não, não tô brincando Ele vai pedir algumas opiniões pra vocês Sobre aplicativos Sobre aplicativos Sobre buscas E, galera Quando você dá essas opiniões, né? Pro aplicativo Você vai juntando pontos E é muito fácil mesmo, beleza? É muito fácil mesmo de ganhar pontos E depois com esses pontos Você troca também Por promo codes De Robux Isso é muito fácil, tá bom, galera? É muito fácil realmente De ganhar Robux de graça Nesses aplicativos Então, recomendo demais pra vocês E eu vou até falar Eu ia ser top 3 só Mas agora eu quero falar um site Que é um site bem parecido Com o aplicativo da Google Que é o site da Microsoft Galera Sempre falei desse site pra vocês E é simplesmente um site da Microsoft Em parceria com o Roblox E, cara Em todos esses aplicativos E também nesse site Vocês vão ter que fazer algumas tarefas No Rockleaker é o mais fácil Mas garanto pra vocês que As missões que vocês vão ter que fazer Nesses aplicativos São muito fáceis Tenho certeza absoluta Que vocês não vão se arrepender E, galera Vocês vão sim Conseguir Robux de graça 100% atualizado De 2022 Beleza? Porque esses aplicativos E também esse site Continuam atualizados Dando promo codes de graça Aqui no Roblox E eu tenho certeza, galera Que você também consegue resgatar Outros tipos de coisas Tipo diamante De Free Fire Cara O que você jogar Você vai conseguir resgatar Você vai conseguir resgatar lá Tá bom? Então tenho certeza absoluta Que você não vai se arrepender Agora se você Não tem acesso A nenhum desse aplicativo Ou nem esse site Da Microsoft E quer ganhar Robux de graça Apenas assistindo vídeos Bom Você encontrou o canal certo Porque aqui, galera É simplesmente O melhor canal Para você ganhar Robux de graça Por que, GD? Porque, para quem não sabe O GD dá Robux de graça Para os inscritos Beleza? E para você concorrer A esses Robux É só assistir Todos os vídeos E, galera Considerando você Um inscrito ativo Aqui no canal Você vai ser Sim premiado E vai ganhar Muitos Robux de graça Na sua conta Inclusive Tem um vídeo Aqui no canal Ensinando vocês A ganharem 100 Robux De graça Aqui no canal Do GD Beleza? E caso você Já tenha ganhado Robux de graça Do GD Você tem sim chance De ganhar mais Robux Então fique tranquilo Que você não vai ganhar Uma vez só Você pode ganhar Mais de uma vez E caso você Já tenha ganhado Robux Comenta aí nos comentários Para as pessoas Realmente verem Que o GD Dá Robux de graça E, cara Lembrando Se eu te der Robux de graça Ajude o GD Em todos os vídeos Beleza? Lembrando que Seu like Sempre é muito importante Para a gente Bater a meta de likes E, cara Vocês não tem ideia Do quanto o like De vocês ajuda Na divulgação Desse vídeo Para mais pessoas Beleza? Então Deixa o likezão aí Para o YouTube Entender que você Gosta do GD E recomendar Esses vídeos Para mais pessoas Beleza? Lembrando que Quanto mais metas A gente bater De inscritos Aqui no canal Mais sorteios A gente vai fazer E, cara Tenho certeza Absoluta Que vocês Não vão se arrepender Beleza? Mas é isso, né? Eu espero Que vocês tenham entendido Tudo o que o GD Falou Lembrando Esses aplicativos São muito bons Para ganhar Robux E caso você Não queira Usar esses aplicativos Basta Basta Ver o vídeo Que está aí Na descrição Tá bom? Tem um vídeo Na descrição Onde eu ensino Vocês a ganharem 100 Robux De graça Aqui no canal Beleza? Tenho certeza Absoluta Que vocês Não vão se arrepender E é isso, né? Maninhos Lembrando que Hoje vai ser 5 vídeos E, cara Assista todos os vídeos Que automaticamente Você vai entrar Para a lista De inscritos Mais ativos E vai ganhar Muitos Robux De graça Beleza? Mas é isso Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se for novo no canal Se inscreva agora mesmo Que automaticamente Você vai concorrer A muitos Robux Beleza? Mas é isso Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro E uma massa Do GD Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau